E aí gente belezinha sejam bem-vindos a mais um vídeo ó que a Lani ali ó se preparando aí ó para treinar pernas botando só papete ela comprou um sapatinho só para treinar perna é chique mesmo mano eu vim para academia poço na moral vi só não me alimentei direito hoje tô só o pó da gaita mas eu vim vai guardar não uma chinela aqui não aqui não aqui é isso gente vamos treinar hoje é treino de peitos peitoral hoje nós vamos embora vou tentar pegar peso né mas não der eu pego levinho na verdade não pego peso não gente eu pego levinho tá ligado de boinha 30 kg ali para supino e já é fisioterapia subir essa escada aqui agora o cardiozinho ai meu deus cada B.O. para mim ó bom pessoal então aqui nesse vídeo de hoje eu vou mostrar vocês um pouco do meu treino certo eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal já mostrei já indo para academia e tal mas nunca trouxe realmente como é meu treino né no dia a dia certo aí a gente tá numa segunda-feira certo então meu treino aí vai ser peito e tríceps ok vamos fazer supino reto aí certo então a gente vai colocar aí 30 kg no supino supino que não 30 e 34 né vamos botar 15 depois mais dois quilinhos de cada lado certo vou botar aí a 2 de 10 2 de 5 e depois 2 de 2 então dá 34 kg certo aumentei agora pouco porque eu fazia com com 30 né quando eu voltei na academia eu comecei com 20 kg depois aí a gente foi progredindo carga e cheguei nesse peso aí tô aí já um pouco de tempo né pra até me acostumar né mano até eu evoluir mais mas esse peso aí pra mim tá de boa tá muito top sinto bastante o peito e aqui eu vou mostrar vocês né mano vou falar um pouco pra vocês sobre a minha alimentação né no caso de fazer supino certo esse meu braço aí que vocês estão vendo também esse braço aí ele é ele não estica muito certo o outro estica mais do que ele ok então o que é que acontece quando eu vou fazer um movimento com ele né que em casa supino aí é que é muito dos braços não tem como fazer eu tento é alongar ele o máximo possível certo então tá com a gente coloca essas anelinha aí ó eu coloco para o peso não prender pro lado porque às vezes uma hora ou outra às vezes eu sumo um pouco mais um lado do que o outro então eu tento manter do mesmo o braço que é melhor no mesmo nível do outro para não ficar pendendo certo aí agora a gente vai fazer um aquecimento tão gostei que se nessa máquina aí 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 dá pra vocês perceber né quando eu levanto o peso né quando descola o peso isso um ângulo de um braço para outro vocês vão ver aí então aí eu já tô fazendo tipo um alongamento zinho ó no braço para ele ir soltando mais beleza para eu poder fazer o movimento que se eu for fazer de cara você viu que eu escolhi a primeira já senti uma fisgadinha então eu dou uma aquecidinha nele e aí a gente vai você pode perceber que o outro lado lá ele meio que tá esticando mais do que o de cá beleza ó se liga o braço esquerdo ele 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 estica um pouco mais do que o braço direito então quando eu vou fazer o supino eu tento é deixar o braço direito no caso braço esquerdo no mesmo amplitude do braço direito para não ficar torto entendeu e assim eu consigo graças a deus eu consigo ter um resultado legal gente beleza não sei como né eu não sou nenhum especialista para falar sobre isso mas eu consigo ativar o meu peito né com apenas essa amplitude aí entendeu então eu não preciso alongar tudo né queria eu poder alongar todos eu não consigo por causa do meu braço então é acho que a força de vontade aí é maior beleza e aí a gente consegue ter um resultado legal eu pelo menos o que para o que eu era e para agora tá muito top entendeu tem agora a gente vai começar né a fazer o trampo o braço de lá o que não estica muito não dá pra ver muito aí nessa imagem porque eu tô com a perna levantada também tampando ele mas você pode ver que eu tento manter o a barra reta entendeu mano deixar o braço esquerdo do mesmo amplitude do braço direito para não entortar ok então aí a gente tá fazendo vai fazer três séries de 12 né com esses 34 quilos aí então pra mim de boa beleza então a gente não vai gravar gravar todas as as séries beleza não vai ser mais de uma hora aqui de vídeo ok mas aí ó tá suave vou alongando conforme o exercício vou alongar no braço para ele é descolando mais melhorei bastante o meu braço beleza depois que eu fui para academia consigo pegar mais peso com ele durante o dia a dia no trabalho e tudo mais né consegui movimentar ele mais e sentir também que ele deu uma alongada mais também então para mim tá sendo ótimo beleza então a gente agora vai para o supino aí é inclinado certo e eu não faço eu tava fazendo né o supino tem nada assim que fica meio cabeça para baixo mas eu parei que tava fazendo muito no braço e tem um incomodosinho então optei por outros tipos de exercícios para fazer a parte debaixo do peito beleza vocês podem ver aí ó que às vezes ele vez em quanto dá uma uma leve inclinada zinho ó no na barra aí eu percebo e tento corrigir ó certo tento manter o braço que é bom no mesmo amplitude do braço direito entendeu e já era então fazer três séries aí também de 12 rapaziada certo e aí a gente agora vai fazer é a parte de baixo do peito né com esses dois dois lados aí eu esqueci agora o nome desse aqui mas eu sou muito rindo decorar nome de de máquina mano mas aí eu fico quase reto com a a barra certo e faço a parte de baixo do peito ok três série de 12 também com quatro pininhos aí de cada lado ok se fosse para fazer a parte do meio do peito aí eu teria que ir mais para frente porque aí eu fui mais para o meio aí fico bem centralizado uma leve inclinadinha para frente e aí já é ó faça parte de baixo do peito beleza aí já é nosso terceiro exercício eu faço quatro exercício para peito e três para a patríceps gente é três não quatro patríceps né diferente certo então é 44 tem dias que eu faço só três patríceps e já é certo então fiz a primeira aí vou fazer mais duas ok para poder ir para o voador aí ó a dor aí ela fechando né pronto o meio do treino de peito e aí ó três séries de 12 também certo quando eu cheguei eu já chego já morrendo já e a chego já na falha das falhas o peito já tá naquele jeito e uma uma observação gente meu treino de peito ele estimula muito meu ombro como eu não alongo muito braço então pega bastante meus ombros certo então não treino o né eu só treino assim já treinei ombro há muito tempo mas aí eu vi que meu ombro tá ficando muito grande certo porque o meu treino de peito já pega ombro aí eu já vou eu vou treinar ombro de novo aí dava ruim vamos ficar bem grandão ficar muito desproporcional meu braço né ainda tá ainda eu tenho que dar muita ênfase no meu braço tem que a um ponto que é muito difícil para mim vocês vão ver aí aqui é na hora de fazer o o tríceps ó na corda tá vendo que esse braço de cá ó ele não estica muito ele só vai até aí gente mas eu sinto é que ativo músculo eu sinto ativaria mais se eu esticasse mais ele mas eu não consigo só vai até aí porque ele já atrofiou né com um tempo passado o tempo eu tinha muito inchaço nas articulações e tal então meio que deu atrofiada mas eu não desisto mano negócio é a gente né é ele era bem fininho esse braço não é um bem fininho que com o meu dedão e meu indicador eu fechava o meu braço mano era bem fininho hoje em dia não fecha mais então ele já deu uma bem uma engloçou mais né o braço tá quase do tamanho já do outro acho que a cor de um centímetro por aí a diferença mas eu tô eu puxo mais dele do que do outro braço né para ficar então chegando lá beleza mais eu faço tríceps porque eu sinto que ativo assim a a musculatura do tríceps tanto nesse quanto no outro certo o outro é um pouco mais desenvolvido mas eu não ligo pra isso negócio é eu não parar que se eu parar ficar pior entendeu então a gente tá aí ó aumentei o peso sem que aí eu senti que tava muito pesado eu acho que tava forçando demais e tava dando esse supaposinho assim sabe então eu diminui um pouco o peso que tirei um pinhozinho né fiquei com os cinco pininhos só para fazer o exercício mais completo é certo que quando você faz é peito o tríceps também trabalha junto né o tríceps e o ombro então o tríceps que eu fiz ali já vai fadigado certo e você vai ter na tríceps ele já já vai ali já né bem bem ativado então meu que pega um pouquinho para mim me cansa bastante mas não se bora vou botar força aí você pode ver o tamanho do meu ombro mano grande cara meu ombro é grande é muito largo tá ligado então não treino ombro se eu treinar ombro vai ficar parecendo um sorrão de caboclo tá ligado então eu não treino ombro né tô aí de boa né mano suave graças a deus eu tenho uma cintura fina então acontece que dá uma estética né a mais né mano eu tô focando agora na nas pernas e no braço né mano para ver se eu consigo ter uma evolução melhor para ficar mais legal mas é esse meu trapo mano certo se vocês quiserem aí a tá trazendo mais é dias aí de treino certo como eu me adapto para poder fazer aquele tipo de exercício e assim vai basicamente eu faço qualquer exercício que qualquer um aí faz sim que aí com as minhas limitações entendeu fácil do meu jeito né tento é fazer uma forma que eu sinta mais um músculo é mano e eu opto por esses exercícios que eu sinto mais aquele algum músculo tem exercícios aí que eu não faço certo patrícia precisa novo então eu dou bastante é em fazer nesses exercício aí ó certo na barra w na corda no na barreta certo e tem um também que eu vou mostrar vocês aí que não é que eu deixei por último certo então o que eu mais sinto aí é a barra w e essa barreta aí eu sinto mais entendeu o tríceps ali assim pode ver aqui o tríceps primeiro que aparece mais ali eu não tinha aquilo ali aquele risquinho do tríceps ali eu não tinha então ele meio que tá aparecendo já entendeu então tá indo bem e eu sinto a diferença certo então faço três séries aí de cada movimento desse certo e agora a gente vai fazer a última máquina que essa daí ok eu não sei o nome dela mas é muito boa certo eu tento encostar o máximo possível minhas costas aí ó na no banco para poder pegar mais quanto mais você encosta e empurra é o o esse negocinho para baixo aí é que eu não sei gente o nome mas sente mais o tríceps entendeu se você inclinar muito pra frente vai pegar peito entendeu a parte de baixo do peito então agora encostei tá vendo ó gostei você pode ver que esse tríceps aí desse braço aí é mais né assaltado que o outro que a câmera ficou um pouco para baixo mas é isso gente esse aí é meu treino último treino aí patrícia e já é e aí gente belezinha gente também outro dia já é meu trem cheguei em casa me alimentei mano e caí na cama cara foi logo dormir fiquei cansado mano tem foi foi pegado mas gente aquele foi montanha rapaziada de peito certo foi peito e tríceps então treino assim dia de costa costa e bíceps então se você gostou gostaria que você comentasse aí que aí eu posso tá trazendo mais conteúdo lá na academia né meu estilo de treino como eu treino de perna e minhas adaptações né que eu meio que dá pinta algumas coisinhas para tá fazendo né coisa pouca entendeu mano porque normalmente eu faço tudo que uma pessoa que tem tipo articulação do braço normal sendo que aí do meu jeito entendeu então se quiser tá acompanhando né o meu treino de perna também é um pouco diferente né não tem coisas que eu não faço entendeu mas estamos aí negócio é que eu não tô desistindo e né tô seguindo mesmo com alguns incômodo né é a mais a gente tá tá pegado entendeu é assim mesmo incômodo meio que faz parte e eu tenho que me acostumar né meu que já me acostumei com isso já entendeu é só o treino de perna que incomoda mais né porque aí é um ponto fraco né minhas pernas no meu joelho é complicado fui até para fisioterapeuta falei para ela tudinho aí ela me recomendou algum recomendou né alguns exercícios e tal então a gente tá fazendo na academia tá dando legal tá ligado que antigamente eu sentia mais incômodo na perna hoje em dia não sinto a perna tão cansada né antigamente sentia muito no outro dia misericórdia tava complicado para andar era ruim mas aí tá tá melhorando né tá melhor então para o que tava é isso tá então um abraço para vocês tamo junto valeu espero vocês aí no próximo vídeo fui tchau